Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Kleber Paganelli e venho aqui trazer para você uma dica de direito constitucional no assunto controle de constitucionalidade. Você é que se prepara para provas de concursos públicos ou até para o exame da OAB, em que o assunto controle de constitucionalidade aparece no seu edital. Na verdade, é uma questão que pode aparecer tanto na parte relativa ao controle, mas também pode aparecer no assunto poder judiciário, porque a dica versa sobre o artigo 102 da Constituição, inciso 1º. O que nós temos no artigo 102, inciso 1º? As competências originárias do STF. Então, eu coloquei como assunto da vídeo dica aqui, controle de constitucionalidade, mas repito, isso pode aparecer também lá no assunto relativo ao poder judiciário, enquanto competências do poder judiciário, especificamente, vejam, compete ao Supremo Tribunal Federal, processar e julgar, originariamente. Esse artigo 102, inciso 1º, pessoal, deem uma boa atenção nele, por quê? Ele traz várias atribuições do STF, ele corre quase todo alfabeto, vai a linha A, B, C, D, até a linha R. Eu quero concentrar a minha dica aqui na linha A. A linha A, você tem que tomar cuidado com o detalhe. O Supremo vai processar e julgar, vejam só, a ação direta de inconstitucionalidade, a famosa ADI ou ADIM, vejam, de lei ou de ato normativo federal ou estadual e também a ação declaratória de constitucionalidade, ADC ou ADC, de lei ou ato normativo federal. Então, o cuidado que você tem que ter aqui é o seguinte, vou até esboçar aqui um esquema para você perceber, vejam só, quando a gente fala que o STF julga a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade, qual é a diferença? Na ADI é de lei ou ato normativo federal ou estadual. Então, vejam, lei ou ato normativo federal ou estadual que estiverem violando a Constituição Federal. Muito bem, lei ou ato normativo federal ou estadual. Mas, em relação à ação declaratória de constitucionalidade, em relação à lei ou ato normativo federal, quando se pretende afirmar a constitucionalidade de uma norma federal em relação à Constituição. Então, vejam, não cabe ação declaratória de constitucionalidade em relação à lei estadual. Essa é a diferença aqui que você tem que observar, é uma das diferenças entre ADI e ADC. Estou concentrando apenas nesse detalhe. Cuidado, ADI, lei ou ato normativo federal ou estadual? ADC, apenas em relação à lei federal. Beleza? Vou ficando por aqui. Força aí nos estudos e sucesso aí nas suas provas. Até mais!